CPI da Codetran vai ouvir um dos principais alvos das investigações já na próxima semana. Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio é apresentado na Câmara. Vereador destaca a importância das discussões da Conferência Municipal da Juventude. 17 de setembro de 2015, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Um decreto legislativo aprovado na última terça-feira vai regular a expedição de títulos, honrarias e prêmios concedidos pela Câmara de Vereadores. O decreto unifica a sessão solene de entrega das homenagens no mês de novembro. Agora, cada vereador poderá indicar apenas um candidato para receber um dos oito prêmios. Título Agostinho Alves Ramos Título de Cidadania Honorária Prêmio de Educação Professora Onadir da Silva Tedel Prêmio de Mídia Radialista Irene Bemer Prêmio de Saúde Doutor Silvino Eng Prêmio Mérito Cultural Tony Cunha Prêmio Mérito Esportivo E Prêmio Sempre Vereador Amigo da Comunidade Acontece amanhã, a partir das duas horas da tarde, em frente à Câmara, mais uma Blitz da Secretaria Municipal de Educação, dentro da campanha Acompanhem a Vida Escolar dos Seus Filhos. A ação faz parte da Semana Municipal da Mobilização Social pela Educação. A iniciativa acontece em toda a rede municipal de ensino e envolve pais, alunos, professores e comunidade. Na Blitz, será distribuído material informativo sobre a importância de os pais se fazerem mais presentes na escola. A presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereadora Dúcia Amaral, falou sobre a campanha. Ao retornar, a Secretaria da Educação me procurou como presidente da Comissão de Educação para que ajudasse na mobilização que vai acontecer a partir do dia 14 a 19 de setembro aonde a mobilização, as Blitz que estão planejadas fazendo uma chamada, de um modo geral, para que as famílias acompanhem mais seus filhos nas escolas que as famílias estejam mais presentes nas escolas para que se possa diminuir os problemas que ocorrem dentro das unidades escolares que muitas vezes os pais, pela sobrecarga, naturalmente, se entende, estão ausentes. Então, que o pai procure uma forma de participar para que essa participação, ela vai ser revertida, na minha opinião, em crescimento e uma aprendizagem melhor a partir dos alunos. A Câmara de Vereadores está apoiando o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Como parte desse apoio, nesta semana, a coordenadora do CVV, Centro de Valorização da Vida de Itajaí, usou a tribuna do Legislativo para falar por que o tema deve ser tratado como um problema de saúde pública e como o CVV auxilia as pessoas para evitar o suicídio. Segundo os entendidos, porque nós não somos os profissionais da área da saúde, mas, segundo as pesquisas, é os acontecimentos no mundo atual, o mundo moderno que traz essa globalização, que traz a necessidade de todo mundo estar sempre muito bem, muito bem, muito bonito, muito... E isso vem a causar depressão em quem não consegue alcançar aquele status que ele acha que é o correto. Então, leva à depressão e a depressão é ainda meio também... Como o suicídio, ela também é meio deixada de lado, ninguém quer dizer que tem depressão. E essas coisas vão levando... Nós temos hoje o problema da droga também, o problema do álcool, que você sabe como é que é. E isso é que tem levado a esse índice alarmante. A solidão também, nós temos na faixa etária já, que é a idosa, que hoje está muito solitária, né? Temos, através do chat, que nós atendemos muito a meninada, a juventude de 13 anos já está pedindo apoio, pedindo socorro, através da internet, né? Então, não tem idade. E como saber que uma pessoa está com... se existe um sintoma para... que há algo visível para que a gente possa oferecer ajuda? Na verdade, é o seguinte, o nosso trabalho, que eu falo pelo CVV, nós não somos profissionais da área de saúde, nós somos pessoas treinadas para voluntariamente ter um ombro amigo para conversar, tá? O CVV é um órgão, assim, que não aconselha, não direciona, mas ele ouve, ele conversa, tá? Ele procura fazer com que a pessoa ache dentro dela o que ela precisa. Nesta semana, aconteceu a segunda conferência municipal da juventude. O vereador Giovanni Félix participou da conferência e destacou os principais pontos discutidos. Ela tendo o tema como as várias formas de mudar Itajaí, isso nos dá um leque de assuntos, né? E foi discutido entre os jovens, vários eixos foram divididos em quatro grupos, vários temas, né? Então, onde foi colocado muitas situações, onde o jovem, nós acreditamos e brigamos que ele tem que ser o protagonista, né? E ele tem que estar, então, na frente desses assuntos. Como é que nós podemos discutir as melhorias de Itajaí para os jovens, se não para com eles, discutir com eles. Então, foi um momento, assim, muito importante para Itajaí. Foi a segunda conferência, vai ao Estado, foi eleito os delegados. Então, ela aconteceu, assim, de uma forma muito participativa, né? Houve quase 200 jovens envolvidos, onde o debate foi bastante, posso dizer, aflorados, né? Onde eles realmente discutindo as políticas públicas. Porque uma vez que eles estão envolvidos nessas políticas, colocando as suas indagações, os seus repúdios até, que houve até repúdios perante várias situações que acontecem no governo municipal, estadual, Uma coisa, assim, que me chamou muita atenção é que eles estão querendo discutir política, cidadania. Estão querendo que ou essa matéria se inclua, seja incluída em algumas matérias já existentes, ou seja algo específico. Eles querem discutir política, cidadania, caráter, ética. Então, isso me chamou muita atenção. Isso faz com que a gente olhe os jovens, cara, tudo que se planta se colhe. E esperança, sabe, deles, querer transformar. Então, assim, eles pedindo para que você inclua numa grade curricular cidadania, isso é sinal, sabe, de esperança. É sinal de tu lançar as sementes e tu colher bons frutos. Mas isso é um caminho para o crescimento, é um caminho para o sucesso da nossa juventude. E ainda hoje no Jornal da Câmara, CPI da Codetran vai ouvir um dos principais alvos das investigações, já na próxima semana. Até logo depois do intervalo. Até já. Ontem aconteceu a segunda reunião da CPI da Codetran na Câmara de Itajaí. Entre outras deliberações, os membros resolveram intimar um dos principais alvos da investigação do Ministério Público na Operação Parada Obrigatória 2. O empresário Júlio César Fernandes, ele é o dono da empresa que fazia a guarda de veículos apreendidos pela Codetran. Júlio Fernandes deve responder à CPI sobre a acusação de roubo de 715 motos que estavam no pátio da empresa e a suposta interferência de José Alversino Ferreira no esquema de desvio dos veículos. Realizada no plenário da Câmara, a segunda reunião da CPI da Codetran inicialmente deliberou sobre as normas a serem implantadas na condução dos trabalhos, como, por exemplo, sobre a participação de vereadores que não são membros da CPI nas reuniões e nas oitivas das testemunhas e dos indiciados no processo judicial da Operação Parada Obrigatória 2. De acordo com o secretário da comissão, é preciso estabelecer um rito para os trabalhos como há nas sessões ordinárias da Câmara. Uma sessão deliberativa normal da Câmara de Vereadores, o presidente declara aberta a sessão, é lido um versículo da Bíblia, é aprovado a ata, passam-se as indicações, requerimentos, projetos de leio da tribuna e finaliza. Aqui nós não temos isso. É a primeira vez. Nós sabemos que uma comissão parlamentar de inquérito funciona investigando determinados fatos, um fato certo com prazo determinado. No final se elabora um relatório e entrega ao Ministério Público, mas essa normatização é o que a gente está precisando fazer agora. Assim, ficou estabelecido que as reuniões devem acontecer sempre às segundas-feiras, com início às três horas da tarde. E já na próxima reunião, começam as oitivas das testemunhas e dos investigados. O primeiro a ser ouvido será Júlio César Fernandes. Se tratam de fatos relacionados ao sumiço dessas 715 motocicletas do pátio de veículos e do crime de advocacia administrativa exercido pelo senhor José Alversino na liberação de veículos apreendidos no pátio de propriedade do senhor Júlio César Fernandes. Então, inicialmente, a CPI vai trabalhar nessas duas vertentes e esse vai ser o foco do que será indagado e inquirido ao senhor Júlio César Fernandes. Ao ler o processo montado pelo GAECO, com as gravações que fundamentaram o processo, realizadas pela polícia desde 2011 até maio de 2015, o presidente da CPI disse que podem surgir outros indícios de crimes, principalmente ligados à pretensa facilitação de José Ferreira na retirada de multas e liberação de carros. Novos fatos podem surgir. A gente percebe isso na declaração do Ministério Público, na denúncia do Ministério Público à Justiça, quando traz informações a respeito da subtração de multas através de procedimentos administrativos. Então, aí está uma das formas onde a CPI pode pegar um novo viés de informações que foram colhidas inicialmente pelo GAECO e pode acabar descobrindo novos fatos. Ainda com relação à CPI, o secretário da Comissão, o vereador Cleiton, Luiz Batschauer, informou que os componentes devem ir ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa do Estado a fim de conseguir subsídios para criar uma normatização e rito processual para a CPI da Codetran e que, no futuro, sirva como base para outras comissões que venham a ser instaladas na Câmara de Itajaí. Vamos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde o presidente Jelson Miriz nos disponibilizou técnicos e deputados que participaram já de uma recente CPI e vão nos dar subsídios. Vamos ao Congresso Nacional conversar. O deputado Jorginho Mello tem agendado lá para a gente conversar com a doutora Teresinha, que é uma técnica da Câmara dos Deputados, e também acompanhar ao vivo, em tempo real, lá uma sessão da CPI ou dos fundos das pensões, ou uma CPI da Petrobras, ou uma CPI, enfim, que está acontecendo lá. Então, a gente vai poder ter essa oportunidade de ver, de prática, na prática como está acontecendo e trazer esse conhecimento para a gente poder não ter nenhum tipo de insegurança jurídica gerada aqui. Até porque essa, a Comissão Parlamentar de Inquérito, vai balizar outras que virão também a ser normalizadas no futuro aqui na nossa Casa Legislativa. E o senhor já tem ideia, dado ao exíguo o prazo para funcionamento da CPI, quando vai ser possível ir à Brasília e à Florianópolis? Eu estou marcando já a ida ao Congresso Nacional para a semana que vem. Segunda-feira é a nossa reunião, provavelmente terça. Eu estou dependendo da agenda desses nossos contatos com o deputado lá para poder fazer essas reuniões para a gente deixar tudo agendado. Então, provavelmente, terça-feira que vem a gente deve estar embarcando ao Congresso Nacional. E na semana que vem, mesmo dando tempo, a gente já vai também à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para poder ter isso embasado. A próxima reunião, segunda-feira que vem, já não vai dar tempo. Mas na outra a gente já vai estar com tudo bonitinho, com todo o embasamento presencial, tudo que a gente pode obter de informações, a gente já vai estar tinindo para fazer um belo trabalho. A mesa diretora da Câmara está dando todo o apoio para a CPI para o que precisar, inclusive essas viagens. Total, total, Elis. Tanto as viagens quanto até o uso dos funcionários da Câmara de Vereadores, do espaço da Câmara de Vereadores, a CPI hoje é prioridade. Prioridade até porque a população quer essa resposta do Legislativo. E o presidente, Luiz Carlos Pissetti, tem feito tudo para nos dar total liberdade. Então nós vamos provavelmente mexer aquilo no plenário da Câmara de Vereadores. Vamos colocar aqui um estúdio para que a gente possa fazer em conformidade com o Congresso Nacional, em conformidade com a Assembleia Legislativa, como acontece lá, a gente vai estar fazendo aqui com transmissão da TV, com a maior transparência possível para que a população entenda e conheça o trabalho, tudo que a gente está fazendo. A próxima reunião da CPI da Codetran acontece na segunda-feira, dia 21, a partir das 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara pela internet. E quem quiser assistir pessoalmente é só ouvir a sede do Legislativo, pois as reuniões da CPI são abertas ao público. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. A Câmara de hoje fica por aqui. A Câmara de hoje fica por aqui.